Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Gabi Seja no dia! Você está pensando! Falei! O que? 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 É a vibe na natin Yeah Teges ni Kelps Nagtatrabaho pa siya, hindi niya na ship Nagtrabaho ba siya? Ship kun eh, nagtatrabaho pa rin siya Mabayit, Mabayit Vlad Si paghattsaga pre Mabayit si Kelvin Naalala ko pa nung nabubuhay pa siya eh Trabaho marangal pre Trabaho marangal Ay hirap magtrabaho ng ganit Grabe naman yan, abisi pa Tá vendo? Nete para o servo, não tem um método Tem um problema Ah, tem um Wi-Fi? Tem um problema Tudo bem, tudo bem Tudo bem, todos os animais Tudo bem, tudo bem Fiquei Eu estou com a mobile games Tem uma boa 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 Você sabe qual é a minha aplicação? Fiquei Fiquei Wow, você acha que é? Você conhece o caráter, depois você vai virar. Eu estou muito cansado. Kilo, 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 Kilo metrông layo! Você é muito legal, Valbon. Você sabe que... Você ainda mais para o speedo. Baleu! Falei! 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 Não consigo aqui. Aúbado! Aúbado! Aúbado na minha casa! Ah! PING! 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 Eu não sei se a CCTV. 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 Não sei se.